Quem aí sabe o que acontece quando você trapaceia na quest da Bigoron Sword em Ocarina of Time? E quando você tenta enganar Claire pra conseguir a insígnia sem a encheção de linguiça em Pokémon? Ou então, qual a recepção da plateia se você usar aquele exploit roubadaço no chefe de Crash 3? Caso não saiba, hoje é dia de mostrar aqueles jogos que já previram que você tentaria roubar e jogam isso na sua cara sem dó. Então, já sabe né, segue nós lá no Insta, deixa um like se gostar do conteúdo e se inscreva pra continuar acompanhando, demorou? Tamo junto e bora. Tem uma quest que ninguém gosta de fazer em Ocarina of Time, é a da Bigoron Sword, a espada mais poderosa do jogo. E o problema tá justamente no processo pra se fazer a espada, que por não ser um negócio obrigatório, nem todo mundo conhece o esquema. Mas, é o seguinte, depois que você liberta o King Zora do gelo vermelho, a Side Quest fica 100% liberada pra você fazer, e basicamente seu trabalho aqui é o dos correios. Como assim, giranha? Saca só, em Kakariko, seu primeiro trabalho é pegar o ovo dessa mina aqui, no bom sentido, é claro. Esperar um dia pra que um satanás ecloda do ovo, e aí em Kakariko mesmo, você acorda o talon com a galinha. Daí pra frente, é que a desgraça começa, porque falando com a moça de novo, ela te dá um satanás azul, que você precisa levar até Lost Woods pra esse mano aqui. Feito isso, você ganha um cogumelo que precisa ser entregue na loja secreta de poções em Kakariko, onde você ganha um remédio pra entregar pro Zé em Lost Woods. O problema é que chegando lá, o mano já morreu, e quem recebe a poção é uma garotinha, que em troca, te dá uma serra, que você entrega lá em Gerudo Valley, onde você recebe uma espada quebrada. Que você leva pro Bigoron, que te dá uma receita, aí você leva pro FDP do Rei Zora, que te dá um sapo noiado pra entregar na casa do cão pra esse cientista, que te dá uma merda, que eu tô cagando pro que seja. Aí você entrega lá no topo da montanha pro Bigoron, que depois de três dias, faz a sua espada. Tá vendo por que ninguém faz essa merda de espada? Mas, Geranha, dá pra cortar caminho usando as Warp Songs, né? Então, é aí que a Nintendo lascou com a gente, porque os ingredientes que você precisa entregar dentro de um tempo limite estragam. Por exemplo, na hora de entregar esse sapo aqui, você vê que tem muito tempo sobrando ainda, certo? Pois é, o problema é que caso você use uma Warp Song pra agilizar o processo, isso aqui acontece. É, o tempo cai literalmente pra um segundo, e aí... A coisa que você ia entregar estragou, vamos tentar de novo. Ou seja, não adianta tentar roubar, a Nintendo sabe de tudo. Se você aí é do tipo que vez ou outra curte usar um GameShark em jogos de Pokémon, pode ser que já tenha visto esse. Mas, se não viu também, relaxa, vai ver agora. Em todo jogo normal de Pokémon, sua missão principal é sempre se aventurar pelas cidades da região, desafiar cada líder, ganhar sua insígnia bonitinha, pra enfrentar a elite dos quatro e o campeão da geração, certo? Pois é, geralmente, quando um líder perde a batalha, ele aceita, entrega a insígnia, uma TM e acabou a história. No entanto, em Pokémon Gold, Silver e Crystal, o oitavo ginásio liderado pela Claire, melhor treinadora de Pokémon Dragão, não aceita muito bem a derrota não, velho. Porque, mesmo depois de acabar com sua trinca de Dragonair mais o Kingdra, ela diz que não admitiria isso, ela até podia ter perdido, mas você não tava pronto pra liga Pokémon ainda, e simplesmente não entregava a insígnia. Pelo contrário, ela dizia que se você conseguisse a Dragonfang nas profundezas da toca do dragão, ela te aceitaria como um treinador digno. Petulante a melhor treinadora de Pokémon Dragão, que não tem um Dragonite ainda, né? Mas beleza, sem nenhum desafio, você encontrava a Dragonfang e a Claire aparecia pra te dar a insígnia. No entanto, sabendo dessa patifaria com antecedência, você podia transferir um Pokémon carregando esse item com um amigo, ou então, usar o GameShark mesmo, só pra agilizar o processo. O problema é que caso você tenha uma Dragonfang antes da hora, ela vai dizer Você não conseguiu isso na toca do dragão, tentando trapacear assim? Eu estou desapontada com você. E não entregava a insígnia, velho. Ou seja, nem adianta tentar roubar aqui. A história de Final Fantasy 2 é bem, bem simples mesmo. Tudo começa com o Imperador de Palamécia destruindo tudo o que tem pela frente, e seu objetivo, bom, é conquistar o mundo, né? Bem original. Mas nessa, o Reino de Finn começa a formar um exército de rebeldes pra tentar parar o Imperador, só que o bicho é muito brabo, e no fim, deu ruim pros rebeldes. Muita gente acabou morrendo, inclusive os pais do grupo que você controla no jogo. Os jovens até tentam escapar antes de serem pegos, mas quatro Black Knights aparecem, e é aí que nossa jornada começa, tomando uma sova. Essa fight é a típica batalha impossível, onde você é obrigado a perder pra trama fazer sentido e você continuar jogando. No entanto, você já parou pra pensar no que acontece se... Bom, a gente ganhasse uma luta que não era pra ganhar? Caso não, se você usar um hackzinho brabo pra acabar com os cavaleiros, é isso que acontece. Sim, mano, como você não foi derrotado, também não foi resgatado pela princesa. Na real, você conseguiu fugir, e nessa, quebrou a história inteira do jogo. Ou seja, acabou, game over pra ti, pra parar de roubar. Crash Bandicoot não é exatamente conhecido por sua dificuldade, não mesmo, mas assim, caso você tenha empacado em qualquer jogo da franquia, com certeza não foi em nenhum chefe, porque... Bom, digamos que essas batalhas são as partes mais tranquilas do jogo. O problema é que nem toda essa facilidade impediu que o povo mais espertinho utilizasse métodos questionáveis pra passar de um dos bosses de Crash 3. E sim, eu falo do Tiny Tiger. Tecnicamente falando, o bicho consegue te lascar de três jeitos diferentes. Primeiro, te esmagando com seus polos. Segundo, tentando te fincar com o tridente. E por fim, o mais chato de todos, o ataque dos leões. Que é quando ele abre o portão do coliseu e você precisa desviar, ou mandar cada leão pra longe. E é geralmente aí que dá merda, porque se você der mole, eles meio que te comem. No entanto, sabe-se lá como, na versão de PS1, descobriram que se você ficasse paradão no canto superior esquerdo, os bichos não te alcançavam, e assim, o que era fácil, ficou ainda mais ridículo. Muitos anos depois, Crash Insane Trilogy foi lançado um remake colossal dos primeiros três jogos da franquia, onde em Crash 3, você reencontrava o Tiny Tiger novamente, na mesma arena, mesmos ataques e tudo mais. A grande questão que todo mundo se fazia era, será que a paradinha lá ainda funciona? E pra surpresa de muita gente, sim, só que dessa vez, a plateia do coliseu não deixava barato não, velho. É, mano, eles jogavam queijo em você, justamente por estar praticando o teasing, ou seja, jogando sujo com o game. Fala sério, dá até uma vergonhinha de usar isso hoje em dia, né? Mas passa rápido, passa rápido. Se tem um game que literalmente não te deixa esquecer que você... Roubou, é True Lie, joguinho lançado em 94 pro Super Nintendo e Mega Drive, onde você controla o Arnold Schwarzenegger e precisa acabar com os terroristas da Jihad. E sim, como previsto, né, o jogo foi baseado em um filme de mesmo nome, que eu nunca assisti, então é o que tem pra hoje mesmo. O fato é que o jogo é muito maneiro, é bem semelhante a Zombies Ate My Neighbors, e muito difícil também, já que são trocentos inimigos, contínuos são limitados, e o pior, tá cheio de inocente andando no meio do tiroteio, o que não seria tão ruim se não perdesse uma vida do nada caso acertasse três inocentes por acidente. Ou seja, jogo difícil, e justamente por isso, aqui você tinha a possibilidade de usar um códigozinho que te concedia vidas infinitas, ou seja, tudo sob controle, certo? Pois é, o triste é que a cada vida perdida, na hora de voltar pro jogo, o vilão terrorista supremo aparecia e falava Sorte que você é um trapaceiro, Harry. E só então, você podia continuar jogando. O engraçado é que quanto mais você morria, mais o jogo tacava na sua cara esse pequeno detalhe. E temos novos parceiros, muito obrigado ao Shidoshi, Shibé Cibernético e Davi Augusto Faber, que fez o upgrade pra Shidoshi, tamo junto demais. E aos senseis, canal GMM, Jurego, Raya12, Acessoria Esportiva e Ricardo Andreazzi, que renovou com a gente. Obrigadão demais. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal pra continuar acompanhando, tamo junto e até a próxima.